É rapaziada, agora a situação ficou bem feia mesmo. Nessa semana foi lançado o novo, entre aspas, evento sazonal da Operação New Blood, que definitivamente não é novo, porém recheado de monetização predatória. Além do mais, a Ubisoft pode ter revelado o que tá por vir nos novos balanceamentos de mid-season, e algumas informações interessantes a respeito do membership. Tem bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo, mas antes, claro, só agradecer a todo mundo que participou do nosso sorteio, o vencedor já resgatou o prêmio dele, mas só tenho a agradecer a todo mundo que teve interesse em participar. Não precisa ficar triste se você não ganhou, porque o que não falta são novos sorteios vindo por aí, viu? Fica tranquilo. A situação tá complicada, viu? A começar pelo membership no último dia 28 de junho, na primeira leva de recompensas pros assinantes, a Ubisoft acabou liberando a skin de arma e a headgear do Orden juntas na mesma leva. E não era pra isso acontecer, né? Baseado que a gente deveria receber um item do conjunto por mês, então tinha alguma coisa errada. Dito e feito, os devs foram lá e removeram o item da conta de todo mundo, e a headgear deve dropar somente no dia 28 desse mês agora. Ao mesmo tempo, teve muita gente que relatou que cancelou o membership após o primeiro mês, e mesmo assim recebeu as recompensas como o Bravo Pack e os 10 níveis no passe de batalha. Daí a sacanagem, né? Imagina a cara de quem assinou o plano anual pra não perder nenhuma recompensa vendo isso acontecer. Inclusive, eu quero fazer aqui uma queixa, eu quero deixar uma coisinha registrada aqui. No anúncio de sempre que na renovação da assinatura do membership, você recebe 10 níveis do passe de batalha e um Bravo Pack. Porém, eu rushei ali 8 horas e meia de transmissão pra conseguir terminar o passe de batalha antes de virar a renovação pra eu conseguir receber mais pacotinhos. Até porque, ao completar o passe de batalha, todo nível após o 100, ele te gera um Alpha Pack. Daí eu pensei, pô, 10 níveis de graça, 10 Alpha Packs então, né? Vou parar no nível 110 do passe. Só que não, a Ubisoft não te sobe 10 níveis no passe de batalha, e sim ela te dá 10 mil pontos de batalha. E como o sistema de progressão muda a partir do nível 100 pra 5 mil pontos de batalha por nível, eu subi pro nível 102 do passe de batalha e ganhei 2 Alpha Packs e 1 Bravo Pack. Sacanagem, viu, Ubisoft? E por fim, a Ubisoft também deixou sair sem querer o card animado do membership. Pra quem não sabia dessa, assinando o membership durante os 3 meses de temporada, além de você completar o conjunto lendário do Ordem, você também recebe um quarto item bônus como recompensa, que no caso é o primeiro fundo de card animado, né, que se mexe dentro do jogo. E após a nova atualização 2.2, se você ir no diretório onde o seu jogo tá instalado no PC, abrindo a pasta de vídeos, o último art que foi adicionado intitulado como Ano 9 Temporada 2 Membership é literalmente o fundo de card animado que eles vão dropar no final da temporada. Não sei se era intencional mostrar isso daqui dessa forma, mas tá lá, eu pelo menos achei bem bonitinho por ser o primeiro card animado, bem clean, algo bem tranquilinho. Ainda falando disso, essa semana chegou a atualização 2.2, mais um patch voltado à correção de bugs de começo de temporada que estavam rolando, eles acabaram corrigindo bastante coisa até, mas o bug de não ter como dar condecoração pros aliados, e aquele que você fica saindo do drone toda hora, ainda tão acontecendo. E como sempre, nessa atualização também tiveram algumas mudanças secretas, sabe aquelas mudanças que a Ubisoft faz pra tentar surpreender todo mundo? E às vezes ela consegue? Pois é. Com a Clash, ela sofreu um leve buff. Pra contrabalancear a situação da Operadora contra os escudões, antigamente se a Clash recebesse um ataque melee dos escudões, ela caía no chão, ficando toda vulnerável. E agora isso foi corrigido pra ela apenas abrir a guarda do escudo, mas ainda se manter de pé. Além disso, no mapa fronteira eles mudaram a posição do monitor dos arquivos, onde agora pra você acessar o spotzinho em cima do armário, você precisa fazer todo um parkourzinho. Não sei por que eles mexeram nisso daqui, se foi pra remover esse spotzinho não adiantou de nada. Mas calma que a situação tá prestes a piorar. De hoje até o fim do mês, dia 31 de julho, durante essas três semanas está disponível o Mute Protocol 3. Mais uma vez a Ubisoft reutilizou o game game temático do Mute, com um modo de jogo bem legalzinho, adicionando algumas armas novas na rotação com a .44 do demos, mas no geral nada de novo. E eu facilmente trocaria essa versão pela primeira que a gente recebeu, que a gente utilizava os drones pra ficar teletransportando pelo mapa e tudo mais. Porém, tem coisas novas sim, pô. Existe uma coleção de skins com 33 itens novos, entre aspas, disponíveis nesse evento. Dentre esses itens tem três conjuntos novos pro Glass, pra Brava, que ficou bem maneiro, e um conjunto pra Alibi, bem trabalhado também. Além, claro, da nova skin sazonal de arma, que parece uma coisa vindo de Alpha Pack, uma skin de acessórios e uma skin de drone também. E pela primeira vez, se eu não tô enganado, na história do Rainbow Six, a gente recebeu as primeiras skins recolors. A Ubisoft pegou as mesmas skins antigas, alterou a cor delas e tá vendendo aqui como itens novos. Como o do Oryx, por exemplo, que era vermelho e ficou roxo, o Vigil, que era prateado, ficou parecendo o C3PO, todo dourado, até o Mute, que não tá com itens disponíveis na coleção, mas tem um desafio pra ganhar skin na 12, é uma recolor também. Essa é uma prática bem comum que alguns estúdios costumam fazer, e por mais que seja uma prática bem preguiçosa, porque o card mesmo dos operadores só muda a cor, nem pose foi alterada pra vocês terem noção, por mais que seja uma prática preguiçosa, acaba gerando skins novas, essa é a verdade. Você consegue adquirir essas skins através de desafios especiais no Battle Pass, assistindo streamers gringos lá na Twitch, dropando o conjunto do Capcom, que também é a Marie Color, comprando os pacotes separados com créditos R6 na loja, e só de entrar no jogo mesmo, você já recebe um pacotinho de graça que fica lá na loja na aba de destaques te esperando. Só que qual que é o grande problema dessa coleção? Tirando o fato de que é um saco eles estarem reutilizando mais uma vez o mesmo evento antigo e as recolors como itens novos, nessa coleção eles criaram um sistema de item especial, onde se você desbloquear todos os 33 itens, você recebe a skin exótica da MP5K, com detalhes animados, design diferenciado, é bem bonita por sinal. Só que o que chateia de verdade é que eles removeram todos os itens daquela coleção que a gente recebeu das duas últimas vezes, e agora você precisa desbloquear todos os 33 itens como se fossem itens inéditos que nunca apareceram antes, assim forçando você a ter que adquirir todos os itens se você quiser a skin da MP5K. Enquanto se eles tivessem só mantido a coleção antiga, muita gente já teria recebido essa skin da MP5K de graça. Um dos supostos motivos para eles terem tomado essa decisão de skin recolor e item especial é o Marketplace. Por que você gastaria 12 mil pontos de credibilidade num pacotinho ou 1.500 créditos R6 na loja se você pode conseguir os itens por um preço bem menor no Marketplace? A comunidade tá teorizando que a Ubisoft possa ter feito isso para contrabalancear o Marketplace, o que de fato faz sentido, mas é meio bizarro. Você cria um sistema incluindo as skins de eventos sazonais e isso te boicota os seus próprios eventos. Imagina como isso não vai ser refletido daqui pra frente com o Doctor's Curse, Snowbrawl e uma série de eventos que vivem sendo reutilizados. Pra mim isso daqui só tem duas soluções. Ou você cria uma regra pra não reutilizar eventos que já foram reutilizados no passado, assim dando a chance de alguns eventos como o Ground Lords por exemplo, aparecerem de volta. Ou de fato começar a criar novos eventos sazonais também é uma ótima opção. Por mim se a Ubisoft quisesse fazer um sistema de dois eventos novos por ano, mas que fossem próximos ao que o Outbreak foi, seria bem melhor. Claro que isso daqui não é uma tarefa muito fácil, a gente sabe a grandiosidade que foi o Outbreak, mas que eles criassem algo que desse uma impactada na gameplay e que realmente trouxessem mecânicas novas de gameplay, tipo sei lá, um evento subaquático, alguma coisa no meio da floresta, sei lá. E mais uma vez, né, querendo pagar de chato o advogado do diabo aqui, eu não achei a coleção terrível, tem muito item bem legal, principalmente os novos itens inéditos mesmo que eles fizeram. Porém, cara, a decisão é ruim e o momento é pior ainda, velho. A gente já tá numa temporada que parece infinita e só passou um mês de temporada, uma série de más decisões rodiando a temporada e agora mais essa, velho. Inclusive, já vazou a skin do Oryx em 2025, a de 2026, a de 2027 e até a de 2028, rapaziada. Parece piada, mas isso daqui é algo que realmente pode acabar acontecendo, infelizmente. Mudando de assunto, novos balanceamentos. Eu tinha comentado que eles poderiam ser anunciados essa semana, mas eu acabei me confundindo. Os novos balanceamentos só devem ser revelados na semana que vem ou talvez só na outra semana. Acabei perdendo a noção das semanas que já foram passadas da New Blood e eu acabei cagando no lettering. Porém, vai rolar sim os novos balanceamentos de meia temporada, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas na arte aqui promocional do Mute Protocol, tem uma coisinha que me chama a atenção e me deu uma esperança. Se você for reparar, aparece ali uma Keratus com mira 1x aplicada, cara. Há anos a gente já vem pedindo para o Ubisoft adicionar as miras em pistolas e armas secundárias, diversas armas hoje já possuem essa opção acoplada e os devs não adicionam de jeito nenhum. Em fevereiro eu tive a oportunidade de conversar com o Alexander Carpazes, que é o diretor criativo do jogo, e ele comentou que a mira na .44 do Deimos era um teste para ver a reação da galera e ver se valia a pena aplicar, e tipo, não faz sentido algum, cara. A única coisa que vai mudar uma mira 1x é o conforto para o jogador de enxergar onde ele está atirando. Só. Vamos fingir que não existe hoje um revólver com dano alto e mira 3x na defesa, o que poderia ser pior do que isso, né Ubisoft? Eu até pensei que essa Keratus aqui na arte fosse uma pista do que estava por vir, eu abri o evento todo hypado para testar, mas no modo de jogo limitado ela não possui mira e provavelmente eles não vão adicionar isso daqui nem tão cedo. E é rapaziada, aquele ditado é verdade, tá? O que está ruim pode piorar sempre. Ainda faltam dois meses até o final da Operação New Blood, infelizmente, mas enquanto isso a gente vai dançando aqui conforme a música. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo e um grande salve e um beijão para os nossos membros belíssimos aqui do YouTube também, tamo junto. Espero de coração poder contar com a presença de todos vocês aqui no meu próximo vídeo e... até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho